Música 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 E mexe comigo, alma e jovem Vem, minha linda, tua projeira Mas que eu digo, sou o seu levo E mata a cabeça, a caixão Vai, minha linda, a voz de caixão Siga a batida do coração E mexe comigo, alma e jovem Vem, minha linda, tua projeira Mas que eu digo, sou o seu levo E mata a cabeça, a caixão Vai, minha linda, a voz de caixão Siga a batida do coração Eu nasci aqui de novo E pra ir a coincidar Meu amor é você Não importa o que vai acontecer Eu nasci aqui de novo E pra ir a coincidar Meu amor é você Não importa o que vai acontecer E pra você fazer tudo Pra você fazer tudo Pra você fazer tudo Pra você fazer tudo Eu não sei fato 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 O cara da minha voz Próximo Afici